Boa noite! Hoje é quinta-feira, dia da gente rever os conteúdos semanais. E durante a semana a gente estudou o texto, a gente faz muita leitura, interpretação textual, conhecimento de texto, que é a língua aplicada, que é a língua portuguesa aplicada aos textos. E a gente viu a entrevista jornalística. E na aula da quarta-feira, a gente trabalhou com a coesão referencial. Falamos sobre anáfora e sobre catáfora. Então, na aula de hoje, a gente tira para fazer uma revisão semanal. Então, vamos de entrevista jornalística, anáfora e catáfora. Então, vem comigo que é para agora. A aula vai começar. Vejam só. Vamos trabalhar, então, fazer uma revisão. Quando a gente fala de revisão, sabe o que acontece? Aquele juiz chega e pede um VAR, né? O juiz vem aqui e olha, ele quer ver tudo de novo. Ele quer ver o que foi que a gente fez durante a semana, como a gente pontuou. Então, vamos trazer para esse juiz o que é entrevista jornalística e a colocação pronominal, que, aliás, é como a gente chama também a questão da coesão referencial, que é exatamente o local onde a gente usa os pronomes na língua portuguesa, a anáfora e a catáfora, né? A referenciação textual. Então, vamos à aula de hoje. Primeiro, uma homenagem aí ao nosso grande humorista, Jô Soares, que a gente perdeu essa semana, não é isso? Uma perda irreparável à cultura brasileira. Então, aqui eu trago para vocês a última entrevista de Jô Soares. Em 2017, Jô Soares e Cívio Santos se encontraram durante a premiação do Troféu Imprensa. Além disso, em 2021, o apresentador concedeu sua última entrevista ao SBT. Falando de entrevista jornalística, a gente traz ele, o Jô Soares, que foi um dos maiores entrevistadores do entretenimento brasileiro. Ele não fazia entrevista jornalística, mas ele misturava jornalismo com humor, com várias outras categorias, mas sempre no talk show, que é como a gente chama um programa feito somente de entrevistas, tá bom? Então, ele esteve no SBT em 2021 para receber um troféu imprensa e aproveitou a oportunidade e fez a sua última entrevista. Em conversa exclusiva, quando você fala conversa exclusiva, já é uma modalidade da entrevista, que é a entrevista individual. Isso que a gente falou durante a aula, a entrevista individual também é chamada de entrevista exclusiva ou conversa exclusiva concedida a repórter. Lembra dessa palavra repórter? Que foi que eu falei para vocês o que é um repórter? Eu disse que repórter, a função do repórter é reportar o que alguém está dizendo. Ele não pode colocar palavras suas, ele só tem que dizer o que está acontecendo, o que a outra pessoa falou, sem fazer, sem sequer dar a sua opinião, tá bom? Então, o repórter, ele tem essa função de reportar o que está acontecendo. Então, ele deu essa conversa exclusiva concedida a repórter Simone Queiroz. Jô Soares contou como surgiu a ideia da criação do programa Jô Soares 11.6, que ele fazia lá no SBT. Um grande sucesso à televisão brasileira, imitado até hoje. Abre aspas, essa aspas aqui quer dizer que é a fala do entrevistado, no caso, o Jô Soares. Ele diz, a ideia foi minha e eu só fui para o SBT para fazer o programa porque eu quis fazer na Globo e não tinha espaço, afirmou o humorista. O programa diário de entrevistas com toques de humor e irreverência foi ao ar de 17 de agosto de 1988 até 30 de dezembro de 1999. 11 anos de sucesso aí do programa Jô Soares 11.6 no SBT. Aí, de novo, abre aspas para a fala do entrevistado, tá bom? Ele diz, tem algumas, ele se refere, olha só, olha o uso do pronome referencial. Ele diz algumas e deixa a NTD entrevista. A palavra entrevista está aqui escrita entre chaves exatamente para dizer que ele não citou a palavra. Mas que o pronome algumas se refere à palavra entrevista. É porque algumas pessoas que leem a reportagem podem sentir dificuldade de entender o que seja esse algumas, tá bom? Mas como já foi falado em entrevista várias vezes, né? E que ele fazia um programa diário de entrevistas. Então, para ele não repetir entrevistas, ele disse, tem algumas feitas aí no SBT que, para mim, marcaram história. Funcionam também como registro, um legado que ficou para o jornalismo do SBT. E eu fico muito feliz por isso. Até aqui. Aqui é um trecho da última entrevista que Jô Soares concedeu, né? Isso, durante essa apresentação que ele esteve no programa do Cívio Santos. E aí a imagem do encontro de Jô Soares com Cívio Santos. Beleza. Vamos lá. No gênero entrevista, já que estamos falando desse gênero textual, no gênero entrevista jornalística, o principal objetivo do texto é, se a entrevista é jornalística, qual é a finalidade desse texto? A finalidade dele é a informatividade. A entrevista jornalística, ela é feita para o entretenimento, ela é feita para posicionamentos críticos, ou ela é feita para divulgar novidades da ciência e tecnologia? Aqui para nós. Quem divulga novidades da ciência e tecnologia é o artigo científico. É outra modalidade textual, tá bom? Então, o artigo científico é que tem essa função. Então, você já sabe que essa característica, que essa finalidade, não se refere à entrevista jornalística. Posicionamento crítico é feito pelos textos argumentativos, que são vários. Tem vários tipos de textos que são argumentativos. Inclusive, uma entrevista pode ser argumentativa. Mas a principal finalidade, quando ela é jornalística, não é dar opinião, porque posicionamento crítico quer dizer opinião. E a entrevista jornalística não é para passar opinião, muito menos para entretenimento. Entretenimento tem outro tipo de entrevistas, né? Entrevistas com famosos, por exemplo, seria mais para entretenimento. Ou mesmo se você pegar outros gêneros textuais que são próprios para entretenimento. Na era digital, a gente tem os memes, a gente tem HQ, a gente tem tirinhas, piada, anedota e muitos outros tipos de textos que cabem nessa modalidade entretenimento. Logo, sobrou o que para a gente? A gente, entrevista jornalística tem o principal objetivo de nos passar a informatividade. Aqui, marcou a letra D, mas a resposta é a letra A, tá bom? É porque às vezes a gente faz o slide e esquece de tirar os efeitos que a gente copiou de outro. Então, a resposta da entrevista jornalística é a informatividade. Divulgar novidade da ciência e tecnologia, isso fica a cargo dos artigos científicos. Entendido? Uma pergunta agora subjetiva, né? Aquela que você para, pensa, confere o texto se for preciso e responde. No texto, quem seriam os interlocutores, né? Quem são os interlocutores daquele texto? Ou seja, quem é o entrevistador e quem é o entrevistado? O texto diz quem é que está entrevistando e quem é entrevistado. Você se lembra? O entrevistador, no texto, no caso, é uma repórter, não é isso? A repórter, o entrevistador é um jornalista. No caso lá, uma jornalista, uma repórter, Cristina, alguma coisa, mas você não precisa colocar o nome. Basta você dizer que é um repórter. E o entrevistado é o apresentador de talk show. Ele também era ator, humorista, escritor, inclusive faz crônicas maravilhosas. Escreveu um romance chamado O Homem que Matou, de Atulio Vargas, um dos meus preferidos dele, entre outros que ele já escreveu, que foi Jô Soares, tá bom? Então, o entrevistador é o repórter, jornalista, e o entrevistado é o apresentador, Jô Soares. Na terceira pergunta, a ideia foi minha e eu só fui para o SBT para fazer o programa porque eu quis fazer na Globo e não tinha espaço. Nesse trecho, eu falei quando a gente fez a leitura do texto, as aspas foram usadas para... Queridos, aqui é uma questão de uso de aspas, tá bom? Algumas pessoas entendem que aspas são feitas para enfeitar um texto, mas na verdade aspas tem outra finalidade. A gente usa aspas para destacar uma expressão com ironia. A gente usa aspas para destacar uma expressão de outra língua, usar uma palavra ou uma expressão que não seja da língua portuguesa. Aí a gente pega e usa as aspas para destacar essa palavra, é outra finalidade das aspas. As aspas também são usadas quando você quer marcar uma citação, ou seja, uma referência a outro texto, a fala de uma outra pessoa que não está naquele texto. Quando você traz para um texto um trecho de texto de pessoas diferentes, você chama isso de intertextualidade. Aí nesse caso de citação, você usa aspas para mostrar que aquela frase não é sua, tá bom? E a outra forma de você usar as aspas é exatamente para destacar dentro de uma matéria, dentro de uma reportagem, a fala de um entrevistado, a fala do seu interlocutor com quem o jornalista ou a jornalista está falando. Então vamos ver as nossas opções. A letra A diz que foi usada, as aspas foram usadas, para destacar uma fala importante do entrevistado. Será? A letra B diz que é para enfatizar a insatisfação do entrevistador com a outra emissora de TV. Será se usaram aspas só para mostrar que ele estava insatisfeito com a outra emissora? A letra C diz que as aspas foram usadas para demarcar a presença do discurso direto, delimitando a fala do entrevistado, mostrando que ali quem está falando é o entrevistado. No restante do texto sem aspas é a jornalista. Dentro das aspas é a fala do entrevistado. É a lógica, né? E letra D diz que foi usada para marcar a fala de uma autoridade sobre determinado assunto, que é uma citação. Então, poderia ser, tá bom? Mas, no caso, as aspas foram usadas aqui para marcar a presença do discurso direto dentro de um texto, delimitando a fala do entrevistado. Então, a gente sempre está marcando errado aqui, gente. A resposta certa é a letra C. As aspas foram usadas para demarcar a presença do discurso direto, delimitando a fala do entrevistado. Beleza? Simbora, então. Aí, aqui, a nossa homenagem a esse grande escritor, humorista, apresentador, ator, que foi Jô Soares, né? Que foi levado aí no dia 5 de agosto. E uma das frases que ele dizia era essa. A vida é o que a gente veio fazer aqui. Então, é isso. E ele fez muito bem o seu papel, deixou sua marca. Vamos falar de coesão textual? Vamos relembrar o que é isso, né? O que é a coesão textual? Então, lembrem comigo. A língua portuguesa, ela dispõe de diversos recursos coesivos. A gente chama de recursos coesivos. Todos os elementos que estão à nossa disposição para fazer a ligação entre, para fazer vínculos, ligação entre palavras, para ligar uma oração a outra oração, e até mesmo para fazer a conexão entre partes do texto, que são os parágrafos, certo? Então, esses recursos, eles estabelecem dois tipos de coesão, que são chamados de coesão referencial e coesão sequencial. A coesão sequencial, eu vou fazer essa aula agora na próxima semana, tá bom? Em breve, vocês estão tendo aula de coesão sequencial. No momento, a gente está falando de coesão referencial, que é aquela coesão que se faz, né? Quando você cita uma palavra no texto e você, caso não queira repeti-la na progressão textual, você vai fazendo o quê? Você vai fazendo trocas, substituições da palavra por outras palavras. Essas outras palavras que você vai usar são chamadas de co-referentes. Você troca o referente pelos co-re-fe-rentes, tá bom? E esses co-referentes podem ser várias maneiras. Essas podem ser pronomes, podem ser sinônimos, podem ser hiperônimos, outras palavras que retenham o mesmo sentido. Então, a principal função da coesão textual é criar harmonia entre os elementos de um texto. Então, um texto harmonioso é um texto que não fica redundante, né? Que não fica repetitivo. Vocês sabem que uma das formas de prejudicar a coesão e a coerência textual é a questão da redundância e da repetência textual, além de contradição, de falta de informatividade. Porque se você ficar repetindo o que estava falando, você não vai ter progressão textual. Sem progressão textual, o texto não evolui, e logo vai faltar o fator da comunicação. Vejam aqui nessa charge, você tem o garoto, aquela velha cena, né? Da lâmpada maravilhosa. Ele dá a passadinha de mão na lâmpada, sai um gênio, e o gênio diz para o garoto, você tem direito a três pedidos, jovenhão. Olha, aqui ele usa o pronome você de tratamento para se referir ao garoto, e aqui ele retoma o você chamando o rapaz de jovem amo. Amo não quer dizer amor, amo quer dizer chefe, né? Como se fosse o chefe, ou seja, o patrão, o dono, o amo, é aquele que tem o domínio. E no caso, se você chama alguém de amo, porque você é subordinada àquela pessoa. Então, você sabe que na história de Aladim, a lâmpada maravilhosa, o gênio concedia três desejos ao Aladim. Aqui também, no caso, ele também concede três pedidos ao menino. Ao menino diz assim, eu quero um professor de química, um de inglês e um de biologia. Ele diz um, um. Ele usa o quê? Ele está se referindo a professor. Mas, como ele já falou professor uma vez, eu quero um professor de química, ficaria repetitivo, ficaria um texto monótono. Se ele dissesse um professor de química, um professor de inglês e um professor de biologia, fica cansativo, né? Então, para evitar esse cansaço, essa repetição de palavras, ele usou um recurso que a gente chama de elipse. A elipse é quando você cita primeiramente a palavra e depois você deixa ela subentendida no texto. Você não volta a escrevê-la, mas ela fica subentendida. Dá de você entender que é um professor de química, um não está escrito, mas você entende. Um professor de inglês, um não está escrito, mas a gente entende. Professor de biologia. E a elipse também faz parte da questão da coesão referencial. É uma das formas que a gente tem de fazer essa coesão referencial, evitar que o texto fique repetitivo, é com o uso das elipses. Mas eu vou trabalhar isso quando a gente passar para trabalhar a referenciação nominal, tá bom? Quando eu focar só em referenciação nominal, aí a gente vai ver a referência pelas elipses. Sigamos. Agora, falando de coesão referencial, é o elemento textual utilizado como forma de vincular palavras, vincular, ligar, associar ideias, palavras, ideias, frases, orações, para conferir sentido total ao texto. Então, para ter sentido o texto, você tem que fazer essa ligação entre as palavras. Então, existe um conjunto de palavras que a gente chama de co-referentes. Esse conjunto de palavras é a cadeia, cadeia referencial, tá aqui, ó. Cadeia de referência. É um conjunto de palavras que a gente usa para fazer essas substituições. Esse conjunto de palavras, a gente também chama de léxico, tá bom? Esse conjunto de palavras, a gente também pode chamar de léxico. Coesão lexical. Calma, que nós vamos ter também uma aula de coesão lexical. Para a gente não entender que a coesão referencial, ela é feita apenas por pronomes. Porque hoje, eu vou focar na coesão, na referência, por pronomes, tá bom? Mas nós temos a coesão lexical, que ela é feita com palavras, com sinônimos, com adjetivos, com o próprio verbo. Vejam aqui nessa imagem. Primeiro, você lê a imagem, a cena. Uma mulher na cozinha, ela tá com a panelinha no fogão, certo? Aqui do lado tem os condimentos, ó, que ela usou para o tempero. Aqui parece-me que tem uma criança ao lado dela, tem uma vassoura ali, ó, um limpador, uma vassoura, um esfregador de chão. A casa tá limpa, arrumada, ela cozinha, ela cuida da filha. E a mensagem diz o seguinte, se ele não valoriza o seu esforço, assista a isto. Observa esse tipo de coesão que foi feito. Primeiro, usou-se diretamente o ele, o pronome. Esse ele, o elemento que se refere a ele, está fora do texto, mas você entende que ele, quem deve ser esse ele? O ele deve ser o marido, o esposo, né? O companheiro dela. Se ele não valoriza seu esforço, a palavra seu, já se refere a ela, ó. A pessoa com quem você está falando, por isso que está em terceira pessoa, certo? O seu esforço, assista a isto. Isto também é um pronome coesivo, está falando, o isto, ele aponta para frente, tá bom? O ele aponta para trás. Ele fala, ele não valoriza seu esforço. Ele quem? Aí você subentende o marido, tá bom? Aí você chama isso de esoférico, né? Ou seja, a palavra não apareceu, mas você entende do que se trata, fica subentendido. Assista a isto. Isto o quê? Lá onde estava a imagem, aparecia um link, www, tal, e você clicava no link e assistia o vídeo. Quando você usa a palavra isto, ele aponta para frente. Ele é anafórico. Aliás, ele é catafórico. Quando ele aponta para trás, ele é catafórico. Se ele aponta para frente, ele é anafórico. Ou catafórico. Então, sigamos. Olha o homem aí. Ele, Gabriel. Gabigol. Coesão referencial. O referente é dado, o referente é aquilo que estamos falando, né? O referente é dado pelo termo que identifica a associação ou a situação que a pessoa se refere. Ou seja, de quem se fala no texto. Quando você fala referente, quer dizer de quem se fala no texto. Se a imagem do Gabigol está aí, pode ser sobre ele, pode ser sobre o time dele. As imagens falam com a gente, né? Aí vem o exemplo para você entender o que é referente. Por que é coesão referencial? Porque nós estamos tratando dos referentes, das palavras de quem estamos falando, do assunto. Referente é o assunto. Aí diz, o Flamengo venceu o Corinthians com o placar de 2 a 0 na Melquímica Arena pela Copa Libertadores da América. Estamos falando sobre o jogo do Flamengo contra o Corinthians, na qual ele venceu pelo placar de 2 a 0 lá na Arena, na Química Arena, que é o próprio campo, o campo do Corinthians, pela Libertadores da América. Então, Flamengo e Corinthians são os nossos referentes, é de quem estamos falando no texto. Fica subentendido também a palavra jogo. Trata-se de uma partida de futebol, não é isso? No jogo. Então, os co-referentes são os elementos ou ocorrências textuais que retomam os referentes. Não falamos do Flamengo? A gente não falou do Corinthians? Não ficou subentendido o jogo? Então, eu posso retomar essas palavras sem citá-las novamente, usando outras para substituí-las. É o que acontece nesse novo exemplo. O rubro negro, rubro negro retoma a palavra Flamengo. Entendeu? O que ficou para trás, estava lá atrás no texto. Então, se retomou, é um adjetivo, rubro negro, é um adjetivo, mas que se refere ao Flamengo pela cor da camisa. Olha, você observa aqui, rubro, é o vermelho, negro é o preto. Vermelho e preto, né? O rubro negro, falando de Flamengo, enfrentará seu adversário. Quando fala seu adversário, refere-se ao Corinthians, que foi citado antes. No jogo, olha agora como a palavra jogo apareceu, no jogo de volta na próxima terça-feira no Maracanã, Rio de Janeiro. Beleza? Então, se eu usei um adjetivo, usei um adjetivo, e aqui eu usei um referencial, ou seja, usei uma expressão para se referir ao Corinthians, eu fiz a substituição lexical. Eu usei palavras, isso é léxico, não é isso? Para fazer as substituições, a retomada, para não repetir Flamengo e Corinthians. E isso eu chamo de coesão referencial. Como se tratam de referentes que já foram citados anteriormente no texto, então eu chamo isso de anáfora. Se já falou de algo que ficou para trás, é anáfora. Continua no exemplo. Nesse jogo, olha aqui a palavra nesse, retomando o jogo. O que falou nesse? Porque o jogo já aconteceu. O jogo é passado. Quando já aconteceu, quando é passado, você não diz neste, você diz nesse. Você fala neste, quando está acontecendo, quando ainda vai acontecer. certo? Ou seja, se a festa é domingo, você vai dizer, nesta festa, o que ainda vai acontecer. Se a festa foi no domingo passado, ah, nessa festa, ele ficou para trás. Então, essas palavras também dão ideia de espaço, certo? Espacial, elementos espaciais, se está perto, se está longe. Dá ideia de tempo, se é passado, se é presente ou se é futuro. Tudo por essas palavras, vejam só. Por isso que elas são importantes para você saber a diferença da palavra nesse, da palavra neste, na hora de usar dentro de um contexto. Nesse jogo, falou nesse porque já aconteceu. O time da gávea não usou mais rubro negro e nem usou flamengo. Agora foi usada a expressão time da gávea. Isso aqui chamamos de hiperônimos, ou sinônimos, porque se referem aos mesmos elementos. Quem é o time da gávea? É o rubro negro. E quem é o rubro negro? É o flamengo. Pegou palavras citadas anteriormente, olhou para trás, retomou o que estava atrás, é catáfora. Aliás, é anáfora. Falou de quem está na frente, que ainda vai ser falado, é anáfora. Tá bom? Tem a vantagem de perder por um gol de seu adversário. Novamente repetiu aqui o seu adversário, que é o Corinthians. Também retomando o Corinthians. Então, a gente chama isso de referenciação, coesão, referencial por catáfora. Sigamos. A coesão referencial pode ocorrer de várias formas. Ela pode ocorrer por elipse, vou mostrar para vocês, quando você não repete a palavra, mas ela fica subentendida. Por anáfora, quando ela fica sendo repetida a mesma palavra, igual que tem na música do Tom Jobim, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, esse monte de é, 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 é. Retomando o texto, a gente chama de anáfora. É uma figura de linguagem. Certo? Na música, não tem problema nenhum você ficar repetindo isso daí. Fica até bonito, fica musical. A repetição dentro da música, ela traz musicalidade ao texto. Mas se você não está fazendo uma letra de música, se você não está fazendo um poema, não é uma poesia, não é letra de música, então evite a repetição da palavra, porque fica um texto cansativo, tá bom? O texto fica cansativo. Então, a anáfora, ela geralmente é uma figura de linguagem, mas dentro do aspecto gramatical, falando de coesão e coerência, ela se torna aqui uma referência ao termo que foi falado anteriormente. Aí tem a catáfora, que é quando você fala de algo que ainda vai acontecer. Tem a contiguidade, que é uma outra forma de fazer a referência, quando você faz uma referenciação direta, substituindo por outras palavras iguais. E tem as reiterações, que é quando você repete a mesma palavra, só que de forma diferente. Certo? Se eu digo, por exemplo, a doutora e o da Lênia Pinheiro. Depois eu digo somente a doutora. Então, isso é uma reiteração. Nesta aula, a gente vai focar em referencial, anafórico e catafórico. tem síntese. Você disse que coesão referencial são dois tipos, anáfora e catáfora. A gente sabe que tem mais, tem tudo isso. Mas como a gente vai falar apenas da anáfora e da catáfora, então, anáfora, catáfora. Anáfora é quando você retoma algo que foi dito antes. Aí você associa A de anáfora com o A de antes. Só para lembrar, marcar na cabecinha, fica a diga. A antes é o quê? É anáfora. Letra A com A. Antes, anáfora. Aí eu já coloquei até a Ana aqui. Ana é uma excelente médica. Ela se formou na UFF. Quem é ela? A Ana. O pronome ela retomou o substantivo Ana sem perder o sentido. Então, como Ana falou primeiro e depois você falou o ela, isso é uma coesão por anáfora. ela retoma algo que foi dito antes. A catáfora não. A catáfora, ela retoma, ou seja, ela faz uma remissão daquilo que será falado depois. Você primeiro usa o elemento coesivo e depois é que você diz do que se trata. Olha o exemplo. Realizou todos os seus sonhos menos este. Este. Por que eu usei este? O este aponta para frente. O esse aponta para trás. Se tivesse falado lá no começo, era esse. Como vai falar depois? Aí eu digo este, tá bom? Este aponta para frente. Então, realizou todos os seus sonhos menos este. Qual foi? O de viajar para Paris. Então, eu usei aqui, foi usado o elemento este para se referir a algo que ainda vai ser dito, que ficou lá na frente. Então, quando você retoma algo que ainda vai ser falado, isso é catáfora. tá bom? Se você retoma o que já foi dito antes, é anáfora. Sigamos. A referenciação anafórica acontece quando as palavras já referidas são retomadas por outras. Você chama isso, então, de anáfora. Vi no outro lado da rua, olha o exemplo. Vi no outro lado da rua, o João. Chamei-o e disse-lhe o que pretendia e ele acolheu a minha ideia e ajudou-me. O nome João é retomado pelo pronome oblíquo o, que também é o João, pelo pronome oblíquo ni, que também é João, e pelo pronome pessoal ele, que também é João. Chamei-o João, disse-lhe a ele, João, o que pretendia e ele, o João, acolheu a minha ideia. Ainda tem aqui, ajudou-me. O verbo está na terceira pessoa do singular, terceira pessoa do singular, que remete a quem? A ele. E quem é ele? João. Até na terminação verbal, você pode encontrar esse elemento anafórico. Isso se deve ao fato de que ele efetua, a anáfora efetua a retomada de um referente por meio de um mesmo nome, efetua apenas a troca dos determinantes, que podem ser esse determinante, podem ser várias palavras da língua contínua, pode ser o artigo, pronome, literal, sinônimos, e ziperônimos. Aqui no caso, o João, substantivo, está doente, vi ou, esse ou, pronome oblíquo, quem é o ou? É o João. Eu não posso falar vi ele, tá bom? Porque eu não posso colocar o pronome ele como complemento verbal. Então, eu disse vi o hoje no hospital, esse ou é o João. Carla tem um novo cão, olha, aqui é o novo cão, que está marcado, ele, ele quem? O cão, é um de traquinas. E se fosse ela, ela não é o cão, ela seria Carla, seria Carla, é um de traquinas, entendeu? Mamãe, a senhora já visitou o Palácio de Karnak? Eu pego a palavra mamãe e substituo pelo tratamento senhora, que é um pronome de tratamento. A senhora já visitou o Palácio de Karnak? Certo? Então, se o elemento está anterior, eu tenho anáfora. A anáfora, ela pode ser nominal, quando você troca por palavras, ela pode ser adverbial, quando você troca por advérbios, por exemplo, se eu digo assim, eu nasci em poção de pedras. Lá é uma cidade muito boa. Lá é quem? Poção de pedras. Eu estou só retomando por um advérbio de lugar a referência à cidade. Pode ser também verbal, como aconteceu aqui, pela locução verbal, eu identifiquei a terceira pessoa de singular. E pode ser pronominal, como aconteceu várias vezes nesse exemplo, como aconteceu também nesses outros exemplos, tá bom? Usando outros pronomes. Na aula de hoje, a gente vai focar na referenciação pronominal, o uso de pronomes para retomadas de palavras que já foram citadas ou que serão citadas ainda no texto. Já a catáfora, ela é o contrário da anáfora. É uma referência que vem após. Olha, você primeiro fala o correferente e só depois você diz o referente. Por exemplo, a irmã olhou o e falou Carlos, tira essa vida, Carlos parece feliz. Olhou para quem? Para o Carlos. Então, esse O foi usado para falar de um elemento que ainda vai aparecer, que aparece mais à frente. Então, isso é uma catáfora. O pronome oblíquo O introduce o nome Carlos que é apresentado depois do pronome na oração. Então, assim como a anáfora, a catáfora também ocorre por substituição, é isso, trocando uma palavra por outra, por reiteração, repetindo a palavra, por elipse, escondendo a palavra ou pela contiguidade. Substituição, ocorre quando há uso de uma palavra ou de um termo que tem o mesmo valor, o mesmo significado, são palavras sinônimas. Olha só, eu digo, o pássaro voou, pássaro, né? Ele ficou feliz, ele fica feliz quando está triste. Quem é ele? O pássaro. Mas é um animal, quem é o animal? O pássaro, quando está, mas é um animal triste quando está preso. Quem é o animal? O pássaro. Então, eu usei ele, que é um pronome, e usei o substantivo animal para se referir ao mesmo referente que é o pássaro. As palavras em negros estão presentes para evitar a repetição da palavra pássaro e assim criar o quê? Coesão textual. Isso que é coesão textual, tá bom? Quando você evita que as expressões sejam repetidas. A coesão catafórica por reiteração ou por repetição é quando você usa a repetição da palavra, mas você vai mudando. Você não é a mesma palavra. Isso eu posso dizer João Vitor. Aí depois eu digo o neto da Dona Maria. Depois eu digo o vizinho da fulana, porque tudo vai fazer referência ao João Vitor. Olha o exemplo. George Clooney, que é um ator hollywoodiano, esteve em Hollywood no último fim de semana. Certo? Aqui é o referente, George Clooney. Aí eu digo Clooney vestiu um termo de alfaiateria. Como o que veio foi antes, isso aqui é anafórico, tá bom? A elipse é quando a gente omite uma palavra que já foi falada antes, mas fica subentendido. Olha aí o exemplo. O chefe foi o primeiro a chegar na sala. Abriu as portas, sentou e esperou toda a sua equipe chegar no horário combinado. Quem abriu as portas? O chefe. Não precisou repetir. Quem sentou? O chefe. Não precisou repetir. Quem esperou toda a equipe chegar? O chefe. Não precisa repetir. Mas fica entendido onde? Aqui, na desinência verbal, porque o verbo está na terceira pessoa do singular, retomando a palavra o chefe. Já a coesão por contiguidade, ela acontece com termos que possuem o mesmo valor semântico, aquele que você chama de sinonimio, hiperônimos, hipônimos. Por exemplo, se eu digo, ao decorrer em que o mar se agitava, as ondas batiam nas pedras, a espuma branca chegava na areia e as águas novamente se acalmavam. Se você pegar a palavra mar, onda, espumas e águas, elas pertencem ao mesmo campo semântico. São palavras hiperônimas ou hipônimas. Hiperônimas quando o mar, o mar é grande, certo? Então, a palavra maior é o mar. A onda faz parte do mar, a espuma branca faz parte do mar, as águas fazem parte do mar. Todas essas palavras pertencem ao campo semântico de mar. Então, se eu as usei para substituir o mar e para me referir, às vezes, não substituir, mas refere-se ao mar, porque aqui não é substituição, aqui, no caso, é uma referenciação, então, eu chamo isso de coesão referencial, beleza? Aqui nós temos um texto, Corda, chamado de Corda, sacrifício fortalece a devoção, fé, promesseiros relatam graças e alternativas para homenagear a virgem nas ruas, mantendo a proteção contra o novo coronavírus. Aqui é uma matéria do especial para o jornal O Liberal de Belém, que aqui a corda é um dos elementos bem simbólicos daquela processão religiosa que acontece em Belém, que é o Ciro de Nazaré, homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Aqui na imagem você vê a Santinha de Nazaré, e eles falando aqui, o texto vai falar sobre a corda, a corda que eles levam no Ciro de Nazaré. Então, aqui é o título da matéria, porque toda notícia tem que ter título que também é chamada de manchete, e essa parte aqui a gente chama de lead. Lead quer dizer o quê? É a introdução do texto apresentando os principais elementos, o que acontece, onde acontece, quem acontece, como acontece, né? Então é isso. Aí aqui vem o texto, junto com o texto nós temos o que a gente chama de corpo de notícia. Pés descalços, mãos firmes, pessoas amalgamadas pela dor e o calor, uma caminhada de quase 12 quilômetros. Essa, essa, por que eu usei o essa? Porque se refere a algo que ficou para trás. Essa é a condição dos rumeiros que todos os anos acompanham, ou já acompanharam o Ciro na corda. Neste domingo, por que eu usei neste? Porque é domingo e o que está acontecendo é presente. Neste domingo, 11 de outubro, as ruas por onde passa a Berlinda não estarão vazias. eu usei a Berlinda para me referir a quê? A procissão do Ciro de Nazaré, para não repetir o Ciro de Nazaré. Não estarão vazias, mas um dos símbolos de grande expressão de fé, o que é o símbolo de grande expressão de fé? É a corda, né? Agradecimento e sacrifício, o que é agradecimento e sacrifício? É a corda que o pessoal vai segurando durante toda a procissão. Gente cai, gente é pisada, meu Deus do céu. Estará disponível, quem estará disponível? A corda apenas para a contemplação dos devotos de Nossa Senhora de Nazaré. A corda não vai ser usada, vai ficar só para ser vista. Em setembro de 2017, a mãe de Hugo, Rosana de Souza, aqui olha, explicando quem é a mãe de Hugo, 60 anos, descobriu um tumor na suprarenal direita, glândula sobre os rins, cuja função é regular o metabolismo, de substância no corpo e liberar hormônio em situação de estresse. naquele ano, a expressão naquele ano retoma o quê? O ano de 2017. E por que todos naquele? Porque está lá bem longe, ficou lá no começo do texto. Naquele ano, com o terço da mãe nas mãos, Hugo acompanhou a procissão na corda e dedicou toda a sua fé à Nossa Senhora de Nazaré. Está aqui as palavras, está aqui o texto, palavras retomando o texto, a gente chama de o quê? Coesão referencial. Pés descalços, mãos firmes, pessoas amalgamadas pela dor e o calor de uma caminhada de quase 2 quilômetros. Essa é a condição dos romeiros que todos os anos acompanham ou já acompanharam o sírio na corda. A palavra destacada, essa, tem a função de quê? Por que foi usado essa no texto? Letra A, demonstrar o sentimento dos romeiros? Demonstrar não, ele é referencial, né? Referir-se, se é referencial, tu elimina A e C. Ou é B ou é D. Referir-se e resumir o que foi falado antes ou referir-se ao que está sendo imediatamente falado. Se eu usei essa com dois S, isso é passado. Passado também tem dois S, né? Então, foi usado para quê? Para referir-se e para resumir o que foi falado antes. Se falou antes, diga essa. se está falando imediatamente, é esta. Logo, você marca o quê? A letra B. Referir-se e resumir o que foi falado antes. Dá tempo de mais uma. Mais um dos símbolos de grande expressão de fé. Olha, símbolo, grande expressão de fé, agradecimento e sacrifício. Essas palavras marcadas, a referenciação também pode ser feita por sinônimos, palavras que têm o mesmo valor semântico. O caso dessa notícia, a expressão sublinhada, símbolo, agradecimento e sacrifício, né? A expressão sublinhada refere-se a algo falado bem anteriormente, que é o quê? É a berlinda? É a romaria? É a procissão? Ou é a corda? Qual é o grande símbolo de expressão de fé? Qual é o símbolo de agradecimento e sacrifício? É a corda. Ou seja, foram usadas palavras para fazer uma referenciação à corda que estava onde? No início do texto. Tá bom? Então, hoje, a gente reviu entrevista jornalística e também falamos sobre referenciação de anáfora e de catáfora. Eu aguardo vocês até na próxima semana para as nossas aulas. Então, tenham todos um bom final de semana. Tchau, 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 tchau.